Bom soar, bom soar, les amis. Boa noite a todos e a todas. Salut! A Nubia, o Fabinho, o Rodrigo, a Fátima. Salut tout le monde, soy tous bienvenu. Salut, Jeanne, ça va? Hoje o aulão vai ser para resolver problema, hein? Quem tem problema aí? Bora resolver problema. Coucou, Ju! Galera aqui do Insta que está chegando, deixa eu ver. A Glauci, a Maura, leitura um dia de cada vez, a Fátima, Jaqueline, Maura e a Má. Bora chegando aqui no YouTube, galera. Coloca aí, francês com Cris Detta e vem cair aqui na nossa aula. E a galera do YouTube que já está aqui preparadíssima. Aposto que já estão com o caderninho na mão, né, gente? Olha aí a Nubia, recebeu a caneca. Quero ver fotos, hein, Nubia? Mande a foto da caneca aí para a gente. Que legal! Coucou tout le monde! Mes amour, estou recuperada, hein? Tudo bem até aqui? Tomei a quarta dose da vacina, parecia que eu tinha sido atropelada por um caminhão, mas vale a pena, né? Já passou o efeito aqui, a reação, já estou novinha em folha. Então, bora que bora resolver problema aqui. En français. Hoje é aula mão na massa. Quero falar com vocês uma coisa importante. Deixa eu já começar a compartilhar aqui. Me conta uma coisa, pessoal. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Está tudo certo aí? Estão vendo a telinha? Calma aí que eu vou aumentar aqui o nosso material. Muito bom. Aí, enquanto vocês vão me respondendo, se estão aí ouvindo, se estão me vendo, se está tudo ok, tudo conforme. Salve, Maria! Cucu, Rafa! Então, galera, faz o seguinte. Já vai contando aí para mim se você é nerd da crise ou se você é hashtag chegando agora. Porque hoje, além de ensinar vocês a resolver problemas em francês, eu sei que ninguém quer passar por problema, mas imprevistos acontecem, problemas acontecem, você tem que estar preparado para resolver isso em francês, certo? Então, a gente vai aprender a resolver isso. Todo mundo vai sair dessa aula leve e despreocupado. E, no final da aula, temos uma coisa aqui. Vocês estão vendo já a minha tela? Então, olha aqui, presta bastante atenção no que teremos hoje, mas só no final. Surprise. Temos uma surpresa. Então, quem ficar até o final vai saber o que é essa surpresa. E vai ser coisa boa, hein? Garanto para vocês. Hoje, a expressão que combina é chama no probleminha, mas só se for em francês. Muito bom. Os nerds da Cris se apresentando aí, por gentileza, com o caderninho na mão, porque hoje vai ter muita expressão, hein, gente? Vai ter muita coisa, vai ter muita situação para a gente resolver. Fabinho está sempre aqui pontualmente, Jade. Fabinho, bota relógio para despertar. Esse é nerd da Cris raiz. Galera aqui, vem que vem com vontade. Então, seguinte, eu dei uma missão para vocês no final de semana, hein? Final de semana tinha uma missão, que era convidar um amigo, convidar uma amiga, alguém que está aprendendo francês, para se inscrever no canal, para a gente bater um K. Não batemos ainda um K, hein, gente? Faltam quantas? Faltam 13 pessoas ou 14 pessoas para a gente bater mil seguidores no canal. Estamos com quase 10 mil aqui no Insta. Daqui a pouco a gente faz uma festa aqui no Insta, mas aqui no YouTube está fraco ainda. Então, quero a forcinha de vocês aí. Então, já faz um favor. Likezinho no vídeo. Quem ainda não deu, dá aquele joinha, que o vídeo vai ser incrível. E já envia. Faltam 12. Olha o Rafa aí. Rafa, sempre muito preciso, né? Esse Rafael é danado. Rafael reloginho, Rafael calculadora. Então, bora chamar um amigo. Clica aqui no aviãozinho. Manda e chama para alguém e fala assim, ó, não perde essa aula, porque essa aula hoje vai ser, como todas, top de linha. Mas também a gente quer bater mil aqui, né? Então, tá bom. É isso aí, Jade. Nerd da crise é assim. Bate cartão e está aqui sempre. Então, vamos lá. Estamos todos inscritos. Estamos todos prontos. Estamos todos com like dado. Agora a gente vai falar de resolver problema. Deixa eu contar por que eu pensei nessa aula. Tenho visto muita gente falar sobre o francês da vida real. Vocês têm colocado muita dúvida na caixinha sobre situações da vida real. E sempre que eu falo sobre isso, vem aquela situação chata de, poxa, Cris, eu moro aqui na França, mas toda vez eu tenho que ligar, resolver alguma coisa com o médico, ir para a urgência, pedir uma ajuda, e fico insegura, não consigo fazer isso direito, fico com vergonha, fico com medo. E daí eu fiquei pensando, quando a gente viaja, quando a gente vai morar fora, é claro que a gente não quer passar por problema. É claro que a gente programa a nossa viagem, imagina. Está aí programando suas férias, aquelas sonhadas férias em Paris, pensando em tudo. Pensando na mala, no passaporte, nos lugares que quer visitar, naquele roteiro maravilhoso. Você não vai ter espaço para pensar no problema, né? Ninguém vai querer pensar no problema. Mas imprevistos acontecem. Olha, eu mesma já fui furtada em Roma. Depois, no final, depois que eu contar, me lembrem, tá? Depois que eu contar qual é a surpresa no final da aula, eu conto desse evento em Roma, tá? Porque foi, gente, cena de novela, tá? Foi bizarro. Eu já fui furtada em Roma. Em Paris nunca me aconteceu, mas já vi isso acontecer com muitas pessoas. Então, a gente hoje vai se preparar para isso, tá? Cucu, Prissa. Ah, bem-vinda. Nerd da Cris novinha chegando por aí. Salve, Maria. Salve, galerinha. Então, vamos lá. Já disse o porquê que eu resolvi criar essa aula e porquê que a gente tem que estar preparado, né? Então, caderninho na mão aí, galera. Hoje eu não quero perder tempo, não. Até porque a surpresa está coçando aqui para a gente poder contar para vocês. Então, olha só. Seguinte. Eu falei nos stories hoje mais cedo que o seu cérebro, ele funciona de um outro jeito em situação de emergência, tá? E tem uma explicação científica para isso. É uma partezinha. O nosso cérebro é dividido em várias partezinhas, tá? Fica aí que não vai ser chato, não. Essa explicação vai ser legal, você vai entender muita coisa. O nosso cérebro é dividido em várias partezinhas. E aí, uma dessas partes, que é o lobo frontal, ele está ligada lá aos nossos instintos dos homens das cavernas, lembra? Os homens das cavernas, eles estavam lá e eles tinham que ficar ligados em barulho, ficar ligado no que estava acontecendo para não ser devorado, não ser atacado e morto. Então, esse instinto de defesa, esse instinto de se defender, de sair correndo, de buscar uma solução, ele está muito ligado a essa região do cérebro, que é o lobo frontal. E aí, o que acontece? Quando o nosso cérebro percebe que tem alguma situação difícil, que tem alguma situação, não necessariamente de perigo, mas uma situação de ansiedade ou de nervoso, o que ele faz? Ele ativa o nosso instinto de sobrevivência. Eu estou vendo o comentário rápido, tenho que parar de ler o comentário, gente. Então, ele ativa o nosso instinto de sobrevivência. E esse instinto está ligado à nossa língua materna. É por isso que, para brigar, para xingar, para mandar a pessoa lá para aquele lugar, a primeira coisa que vem à cabeça é na nossa língua materna. Entende? E aí, quando você se vê numa situação dessa, em que você, imagina, você é furtado, alguém te atacou, você foi agredido, você precisa resolver algum problema, a tendência é que o teu cérebro vá direto para o português. E aí, junto a isso, o fato do nervoso da situação, a gente acaba tendo mais dificuldade de se comunicar num outro idioma, em francês. Então, é por isso que hoje a gente está aqui querendo se preparar para isso. Porque você vai entender que quanto mais você se prepara, você vai falar com mais fluência, com mais naturalidade. Para isso, a gente vai treinar antes. Beleza? Está claro esse pedacinho, essa introduçãozinha aí, gente? Deixa eu ver que tem nerd da Cris aqui novo chegando. Estou dando boas-vindas aí, eu estou vendo. Priscila já morou em Paris por quase dois anos, vai retornar em outubro. Já escrevi para o curso, não quero perder por lá. Não vai se perder, cola com a gente. Se estiver na lista de espera, o Rafa já está resolvendo aí. Então, se estiver na lista de espera, vai receber as informações em primeira mão. Salve, Roseli, salve, Suzana, Cheri, Salve, Edivete, quem mais está chegando aí? Olha quanta gente chegando. Muito bom. Então, beleza. Entendemos? O que eu estou querendo fazer com vocês aqui hoje? Tentar minimizar essa vontade de passar para o português. Essa vontade de tentar correr para o português. E que você seja capaz de falar com naturalidade e com fluência sobre o problema pelo qual você está passando. Então, eu selecionei aqui algumas situações para a gente poder praticar. E aí vai ter situação de tudo que é jeito. De problema de saúde, de problema com polícia, de problema de qualquer situação. A gente vai resolver aqui. E se vocês tiverem sugestões, coloquem aí no chat. Porque vocês sabem que aqui a aula a gente faz ao vivo também. Então, eu gosto da participação de vocês. Quero a participação de vocês. Então, vai colocando aí. Cris, e naquela situação e na outra situação? Vai colocando que a gente vai tentar fazer um grande blocão com tudo que vocês colocarem aí. Beleza? Agora, me conta aí, gente. Que situação atípica, que situação estranha vocês imaginam que possa rolar numa viagem? Tá? Imagina que você está viajando, que você está morando em Paris. O que pode dar ruim? Coloca aí no chat para mim. O que você acha que pode dar ruim? E a gente vai conversar sobre isso hoje. Vai ser sucesso. É, o Rafael já botando lei na fogueira. Vai soltando spoiler, seu Rafael? Então, tá bom. Então, me segure que eu vou soltar spoiler também daqui a pouco. Salve, Sérgio. Salve, Lu. Salve, todo mundo. Pickpocket. Ah, muito bem. Pickpocket. Perder bagagem. Perder bagagem é complicado. Já me aconteceu inúmeras vezes. Nem conto para vocês o tanto que eu já perdi de bagagem aí. Se perder, importantíssimo a gente saber resolver isso, hein, Núbia? Vamos aprender a resolver isso hoje. Vão colocando aí os perrengues. A nossa hashtag hoje pode ser perrengue chique, né? Aí é realmente perrengue chique. Um perrengue em Paris. Ó, a Tabata tá aqui no Insta falando não saber comprar comida. Gente, aí acabou, né? Não saber comprar comida. Ferrou. Me alimentem, por favor. Não podemos ficar sem comida. Pegar o ônibus errado. Pois é. Aí é complexo. Caixa do gato no avião. Ih, Marisa, tá cheirando a situação que você passou, hein? Depois você vai contando pra gente aí no chat. Então, seguinte, galera. Como é que eu separei nossa aula hoje? Vocês sabem que é muito importante ter um método, né? Eu sempre falo isso. Agora, deixa eu diminuir aqui. Olha, ó. No tete a tete. Eu vou contar pra vocês o seguinte. Gente, eu sempre organizo a aula de maneira que ela tenha uma condução. Um início, meio e fim. Não tô aqui só pra jogar vocabulário em cima de vocês, tá? Então, o que que eu quero? Eu quero que a gente aprenda algumas estruturas que são mais gerais. Que são mais... Que servem pra várias situações. Vamos chamar de expressões coringa. E aí a gente vai trabalhando vocabulário específico pra várias situações. Beleza? Tá claro aí? Esse vai ser o nosso método de hoje. E o que que faz parte do nosso método? Quero também contar com a participação de vocês aí. Eu vou falar e você vai falar também aí, tá? Finge que eu tô do teu lado agora. Aproveita esse momento em que você tá ao vivo. Faz uma diferença enorme, gente. Assistir a essa aula ao vivo e assistir gravada. Por quê? No ao vivo, você tá aqui me ouvindo. Você tá repetindo. Você tá respondendo e tá repetindo comigo. Surgiu alguma dúvida? Coloca aí no chat que a gente responde aqui. Tá certo? Então, vamos tentar fazer isso? Vamos tentar fazer como se fosse, de fato, uma sala de aula presencial? Posso contar com isso? Então, coloca aí pra mim. Tô dentro no chat. Escreve aí. Tô dentro pra eu saber que você tá realmente comprometido a aprender esse vocabulário, a aprender esse francês. Enquanto isso, vou lendo aqui mais alguns perrengues chiques que vocês estão falando. Esquecer o caminho de volta pro hotel, triste. Tava sozinha em Paris e teve que ir pra uma gare pra me esperar. É verdade. Tava vindo do outro lado da cidade. Problema com a reserva do hotel porque marcaram pro dia errado. Opa, aí é complicado, hein? Ser direcionada pra outra gare, complexo. É verdade. Então, todo mundo aí colocou. Tô dentro, tô vendo que vocês estão afim de participar. Agora a gente vai partir já pras expressões mais gerais. Beleza? Prepara o caderninho. E aí, hoje, você tem que ser muito ninja, meu amor. Você tem que, assim, anota, participa, responde, fala, interage. É tudo junto e misturado, tá bom? Ó, se eu não tiver dando um bom suar aí pra quem apareceu, sinta-se beijado, tá? Que é beijado e abraçado, porque eu tô aqui no pique. Jade, tá vendo muita gente falar de gare, né? Gare. Gare é a estação de trem. E fala assim, ó. Gare. Como se fosse G-A-R. Gare. No português de Portugal, se fala gare. Gare. Vem do francês, mas se fala gare. Tá? É a estação de trem. Beleza? Cadê Marquinho? Boa pergunta. Cadê Filipe? Cadê Deizinha? Também tô querendo saber onde tá esse povo todo. Então, bora lá. Les phrases S.O.S. Ok? Vamos lá? Temos aqui algumas que a gente vai treinar. E agora, meu amor, eu vou te dar umas dicas de francês da vida real. Eu sempre falo isso. Se você olha essa primeira frase que tá ali, essa daqui, e que significa socorro, se você olhar essa frase no livro, e você olhar assim como se escreve, você vai achar que você vai falar o secur. E aqui eu já quero te dar uma primeira dica de pronúncia, porque você tá olhando o secur, só que você não vai ouvir quase ninguém falar o secur. Sabe por quê? Porque esse SE que tá aí, esse SE, ele é falado bem fechadinho. É um SE. Socor. Socor. E aí, sabe o que acontece? Presta atenção na dica, que isso aqui é dica beleza, tá? Vou até tirar esse socorro daqui e vou botar depois, tá? Você vai ouvir isso aqui. Os. Calma aí, botar assim. Os. Por. Repete comigo. Oscur. Oscur. Acelera. Oscur. 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 Dá um gritão aí. Grita por socorro. Aproveita que ninguém perto de você vai saber que você tá gritando socorro. Oscur. Oscur é socorro. Literalmente. Então, essa é a primeira palavra que a gente tem que aprender. Por quê? Deu ruim? Complicou? Tá se sentindo com medo? Tá se sentindo ameaçada? Tá precisão de ajuda? Grita. Oscur. Oscur. Certo? Salut, salut, ro. Então, me conta já aí. Já quero a primeira participação porque essa expressão é mais complicada, né? Então, eu já quero que você me diga se conseguiu fazer essa pronúncia do Oscur. Oscur. Gente, eu nem conto pra vocês o que aconteceu um dia. Eu tava dando aula, tem uma aluna minha em Paris, uma brasileira, que eu tenho um monte de causa com aluno, né, gente? Então, eu tenho uma aluna brasileira que tava começando a aprender francês, ela tava morando na França, batendo cabeça, né? Aquela situação, aprendendo do jeito dela, tava dando tudo errado, ela começou a fazer aula comigo, e aí ela tava num momento em que tava se mudando, ela tava, ela demenageia, ela tava se mudando, tava mudando de apartamento, e aí o apartamento dela tava em obra, ela tava tão dedicada que ela não queria parar de fazer aula, queria cancelar a aula. E aí, vocês sabem que tem o décalage horaire, né, tem o fuso horário. O que que aconteceu? Eu estava aqui, dando aula, e ela estava dentro do carro, ela estacionou o carro na rua, assim, parou na rua, assim, pertinho da calçada, e resolveu fazer a aula. E tava lá e tal, só que já tava escuro, né? A gente tava fazendo a aula, fazendo a aula, de repente ela para, olha pra mim e fala assim, Cris, como fala socorro em francês? Gente, eu gelei, porque o que que eu pensei na minha cabeça, né? Moro no Rio de Janeiro, então primeiro que eu jamais faria aula dentro de um carro sozinha à noite no meio da rua, primeiro ponto. Enfim, o que que eu pensei? Vai ser atacada, tem alguém vindo ali, ela tá querendo aprender a gritar socorro. Falei, o que que eu faço? Faço o quê? Aí eu falei, oscur, né? Falei rapidinho, falei, fala oscur. Falei, mas tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Ela, ah não, tá sim. É porque eu lembrei que eu queria saber como é que falava socorro. Gente, a alma sai do corpo, né? Porque eu achei que realmente eu ia testemunhar um crime, um crime online. E bom, olha, a amiga ali, Priscila, tá dizendo que já foi assediada na Guerra do Nó e não sabia o que gritar. Pois é. Então agora isso não vai acontecer mais, né, Pri? Já vai treinando daí, ó. Eu quero vocês gritando daí hoje. Eu não quero nem saber. A vizinhança vai falar, gente, a pessoa tá louca, né? Vai lá, mas grita. Para assim na janela e faz, oscur. Vão achar que você tá chamando alguém, enfim. Vamos só treinar. Pois é. Salut. Quem que tá chegando aí? Salut, Lu. Pois é. Então, oscur é a primeira coisa, tá? Também é muito comum a gente ouvir essa segunda opção aqui. Aled. Aled. Aled seria ajuda. Ajuda. Me ajuda aqui. Seria uma ajuda mais rápido, né? Então você tem a opção de gritar oscur ou a opção de gritar aled. Aled. Já vai treinando aí, mas tem que treinar com entonação, tá, meu amor? É com entonação. Pelo menos é louco, chique. Eu falei. Hoje a nossa hashtag é perrenguechique, gente. É isso. Então já temos aí, Cucu Gabizinha. Vem pro YouTube, Gabizinha. Já puxa sua orelha. Oscur. Aled. Aí. Pois é, gente. A gente, carioca, já tem esse negócio aqui, ó. O lobo frontal, gente, já tá ativado no modo instinto de sobrevivência aqui, ó. Vinte e quatro sobre vinte e quatro e vinte e quatro. É vinte e quatro horas. Então, Oscur. Aled. E aí? Tem uma frase muito importante, que é attention. Quando é que se grita attention? Quando você tá vendo que vai dar um ruim? Tem alguém vindo ali? Tem alguém vindo na sua direção? Alguém fazendo alguma coisa? Você já grita um... E aí já pratica a entonação, tá? Ou então... Imagina, o cidadão tá indo atravessar a rua, não tá vendo? Fête attention. Os dois são pedidos de atenção. Pros dois você pode tá dizendo... Ô, presta atenção aí. Ei, atenção. D'accord? Então, attention e fête attention. Tá vendo esse segundo? O attention, não vou colocar muito aqui não, porque não tem nenhuma grande dificuldade, mas aqui você vai prestar atenção nesse fête. Fête. Esse último e é bem levinho. Então, fête. Fête attention. E junta. Fête attention. Gente, isso aqui é só uma maneira de pronunciar. Beleza? Fête attention. Repete aí. Olha, a Gabizinha chegou. A Lourdes também. Salut, salut. Attention. Fête attention. Daqui a pouco a gente vai dar uma louca e vai falar tudo junto, tá? Aí, você pediu ajuda. Tá demorando ajuda. Você precisa dessas duas expressões, tá? Que são essas aqui. Vite. Vite. Vite significa rápido. Rápido. Vite. Né? Tipo, corre. Pelo amor de Deus. Vite. E depois a gente tem um depêchevu. 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 Literalmente significa se apressa, né? Bora. Acelera. Mas dá também para entrar nessa mesma categoria do Vite. Então, Vite. Depêchevu. Ok? Vou colocar aqui a tradução do depêchevu, que poderia ser se apresse. Ou então, mais rápido. Bora. Depêchevu. É o verbo depêche. Aí, estou vendo o Fabinho falando de uma coisa muito legal, que eu acho que cabe aqui até com a situação que a Pri relatou, hein? No mês passado, saiu um vídeo no Brut sobre um cara que perseguiu uma moça. E ela gritou, degaja. Pois é. Degaja é vaza. Mete o pé. Sai. Sai fora. Isso é muito interessante, muito importante. Por exemplo, a Pri falou que foi assediada, né? Foi perseguida. Agora já perdi aqui. Foi assediada. Poderia ter gritado um degaja. O degaja, ele assusta. Porque eles não estão muito acostumados com uma pessoa falando em francês. Então, já dá uma assustada. Vou até colocar aqui o degaja. Merci, Fabinho. Degaja. É tipo, sai fora. Sai fora. Mete o pé. Mete o pé. Vaza. É útil, sim. É muito importante. Foi uma das frases que uma aluna minha, que mora na Bélgica, aprendeu e pediu para aprender logo. Para vocês verem como a mulher está sempre sendo alvo de assédio e tudo mais. Ela todo dia tinha que passar na garra tarde da noite. E uns caras sempre ficavam assediando, fazendo o que iam perseguir, o que iam atrás dela. E a primeira coisa que ela pediu para eu ensinar foram essas frases, incluindo a degaja. Então, ela passou a gritar um degaja e os caras se assustaram e pararam de perseguir ela. D'acord? É muito útil mesmo. Salve, Maria. Salve, Flavinha. Então, bora lá. Paramos no depechevu, que é o se apresse, que é o vite, depechevu. Agora, a gente começa a elaborar um pouquinho mais as frases, tá? Eu quero que você preste atenção e a gente vai separar essa frase em vários pedacinhos, tá? Pouve-vous, eu já quero que você preste atenção nesse Pouve-vous. Pouve-vous. Repete comigo. Pouve-vous. Sempre você vai usar essa expressão quando você quer pedir a alguém se a pessoa pode alguma coisa. Então, Pouve-vous m'aider? Pouve-vous m'aider, s'il vous plaît? Repete comigo. Pouve-vous. Você poderia, você pode. M'aider, me ajudar. S'il vous plaît, por favor. Pouve-vous m'aider, s'il vous plaît? Fala devagar e acelera. D'acord? Pouve-vous m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Aí a gente tem aqui o j'ai besoin. Vamos anotar esse j'ai besoin. Seria eu preciso. Eu preciso, eu tenho necessidade, eu necessito. J'ai besoin d'aide. Galera, foca nessa palavra aqui. Aide. Aide é ajuda. Só que você não vai ouvir essa palavra sozinha. Certo? Você vai ouvir essa palavra na expressão. Que expressão? Aquela que a gente acabou de ver. A led. Entende que você não vai aprender só ed. Você vai aprender a led. A led. Opa, ficou ruim aqui. Peraí. A led. Calma aí. Foi. A led. Então, você também pode usar ded. J'ai besoin d'aide. Isso vai virar uma palavrinha só. Eu preciso de ajuda. E aqui você tem aider, que vem da mesma família. Mas é ajudar. Ajudar. Eder. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? Querem que eu coloque a tradução aqui? Vou colocar, né? Você pode me ajudar. Por favor. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide. Melhor pergunta do Sérgio. Devo guardar a politesse até com o meliante? Não. Você está pedindo ajuda para alguém. Não para o meliante, né, Sérgio? Pelo amor de Deus. Socorro. Aí, para o meliante, a gente vai logo no tu. Tu, tu, toi. E aí, a última frase dessas mais gerais vai ser J'ai un problème. E aí, com essa daqui, você está resumindo qualquer situação difícil em que você esteja, né? J'ai un problème. Eu tenho um problema. Quem é que estava no evento? Agora, eu não lembro qual foi. Se foi a imersão ou se foi a semana. Não lembro agora qual foi. Qual dos eventos que eu fiz? Em que eu ensinei a teoria do Lego. Em que eu ensinei a questão do Lego. De juntar as palavras. De juntar os pedaços para formar frases em francês. Quem estava aí, levanta a mão. Quem estava aí, me conta. Se lembra do Lego. Bota aí. Lembra do Lego. Para eu saber que vocês estavam ligados aí no Lego. Por que eu estou falando do Lego? Porque a gente pode juntar aqui já para construir uma estrutura um pouco mais complexa. Um pouco maior. Cris, pelo amor de Deus. Eu estou no meio de uma situação aqui. Aconteceu um problema comigo na França. Como é que eu vou lembrar disso tudo? Você não vai lembrar disso tudo lá na França. Quando você estiver com um problema. Sabe por quê? Se você decidir lá. Quando você estiver passando pela situação problemática. pelo roubo, pela urgência, pela emergência. Quando você estiver nessa situação, você não vai lembrar. Ué, Cris, então para que eu estou fazendo essa aula? Porque você vai treinar o seu cérebro agora. Você vai treinar o seu cérebro agora para você, quando estiver numa situação, ele poder fazer o trabalho sozinho. Entende? Então é isso que a gente vai fazer. O que o Rafa está falando aí? Bora dar like, bater 50 pessoas? Bora, gente. Chama o povo aí para a gente bater 50. Bora dar like, chama o vizinho, chama todo mundo aí. A galera lembrando do Lego, né? Quer ver? Vamos juntar esse Lego. Vamos juntar esse Lego para construir um diálogo bem legalzinho? Ah, olha aí. Pronto. Nerd da Cris é nerd da Cris, né, Flavinha? Perfeito, é isso. Quem quiser, galera, faz que nem a Flavinha. Coloca aí a sua frase completa no chat, que vai ser lindo. Vai ser lindão. Parfait. Então, olha, eu vou diminuir um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada. Vamos construir aqui? Vamos lá, vamos pegar aqui uma frase. S'il vous plaît, ó, vamos lá. S'il vous plaît, j'ai un problème. Por favor, estou com um problema. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Aí a pessoa demora mais um pouco, você vai falar. Depêchez-vous, s'il vous plaît. Depêchez-vous, s'il vous plaît. Por favor, se apressa aí, meu amigo, porque a situação está complicada, certo? Então, já conseguimos aqui juntar vários pedacinhos. Cris, tem que ser nessa ordem? Não, mon amour. Não tem que ser nessa ordem. Pode ser na ordem que você quiser. Na ordem que você conseguir, certo? O importante é você variar. Uma hora você chega e fala. S'il vous plaît, vous pouvez m'aider? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Vous pouvez m'aider? Et de moi, j'ai besoin d'aide. J'ai un problème. Percebe o que eu estou fazendo? Eu estou pegando várias das estruturas e estou combinando, como se fosse um lego para formar várias e várias frases. Por quê? Quanto mais você pratica, quanto mais você encaixa, você está aqui dando memória para o seu cérebro. Você está dando memória para o seu cérebro ativar na hora que ele precisar. E é isso, né, Juju? Na hora do perigo, não tem ordem. Na hora do perigo, você vai do jeito que der, né? O importante é você conseguir comunicar, que é esse o nosso objetivo. Beleza, galera? Isso aqui foi a primeira parte. Isso aqui foram os problemas gerais. Tudo bem por aqui? Vamos dar uma relembrada no que a gente viu? Au secours. A l'aide. Attention. Faites attention. Vite. Dépêchez-vous. Aidez-moi. Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît? J'ai besoin d'aide. J'ai un problème. Dégage. Ok? Então, aqui a gente fez essas frases coringa. Curtiram essas frases coringa? Aonde pode ver os textos? Quais textos, Maria? Isso aqui é telinha? Aonde você está vendo? Já conto para você. O que houve aqui? Semana passada, conversei por telefone com uma francesa que nunca havia conversado. Foi meio que uma situação de emergência. Essa ideia do Lego super deu certo. Porque você vai improvisando, né, Fabinho? É isso aí. Maria Leide, todo material, ele é enviado para o grupo do Telegram. Nós temos um grupo do Telegram. Na minha página, aqui na minha bio, no Instagram, tem os meus links. Então, clica, entra no grupo do Telegram e todo o material é enviado para lá. D'accord? Já falo, Verena. Já vou encaixar para você ali o troco. Bonsoir, bonsoir, Nine. Ça va? Então, vamos lá, galera. Já vimos as frases coringa, as frases geralzonas. Independente da situação, você tem ali umas frases coringa. Agora a gente vai começar a especificar. Agora a gente vai começar a entrar em situações mais específicas. Que envolvam polícia, que envolvam médico, que envolvam tudo isso. Então, vamos lá. Qui peut aider? Qui peut aider? Quem é que pode ajudar, tá? A quem a gente pode pedir ajuda em francês? On y va? Les pompiers. Nome bonitinho, né? Les pompiers. Les pompiers. Você é bombeiro. Les pompiers. E aí tem o sapeur pompier, né? Que é o bombeiro lá da... Ai, meu Deus. Do Rio. Do Sena, por exemplo, lá em Paris. Então, les pompiers. La police. Les médecins. Normalmente, quando a gente tem um problema, uma emergência, uma urgência, assim. Ou a gente vai recorrer a pompier, ou a polícia, ou a médecine. D'accord? Qui peut aider? E aí, a gente tem também problemas de saúde. Tá tudo bem por aí, gente? Les pompiers, la police, les médecins. É bonitinho, né? Eu gosto de pompier. Parece pompom, uma coisa assim. Pompom. Pomponzinho. C'est mignon. Les pompiers. Lu, já vou falar, já vou falar da moné. Vou colocar ali pra gente resolver problemas de dinheiro. Qui peut aider? Então, vamos lá. Santé. Santé. Imagina que você teve uma emergência de saúde. Bate na madeira. Não queremos, não queremos isso, tá? Mas a gente precisa organizar aqui essa vida. Ih, estão várias dúvidas de polícia, né? Guardem essas dúvidas aí quando a gente chegar na parte da polícia. Eu coloco ali, tá bom? Vamos lá focar aqui agora na parte de santé. Saúde. Imagina. chamar um rendezvous, chamar uma urgência, dizer que você está com um problema de saúde. Então, coloquei aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é Appeler une ambulance. Appeler une ambulance. Eu estou falando bem devagarzinho, mas daqui a pouco a gente vai treinar rápido, tá? Então, treina devagar comigo. Appeler, appeler une ambulance. Então, essa aqui é aquela que você grita para o vizinho, né? O primeiro que aparecer. Chame uma ambulância. Appeler une ambulance. Vamos lá. Francês do cursinho, francês da vida real. Francês do cursinho, você vai ver. Appeler une ambulance. Na vida real vai ter Appeler une ambulance. Appeler une ambulance. Percebe que tudo juntou? O que eu fiz aqui? Por que a minha pronúncia mudou desse jeito? Porque eu tenho essa primeira palavra aqui que vira Appeler. Appeler. Por quê? Esse E do Appeler ele é mudinho. Então, é quase como se ele não existisse. E aí eu falo Appeler. Vamos colocar aqui? Appeler une ambulance. O mesmo acontece com esse E do Ele é tão fraquinho que ele vai juntar com ambulância. Repete comigo. Une ambulance. Une ambulance. Une ambulance. Une ambulance. Appeler une ambulance. Appeler une ambulance. Seria algo assim. D'accord? Tudo bem, gente? Vocês gostam dessa dessas dicas de pronúncia, né? Na última aula eu falei um pouco mais sobre essa pronúncia e vocês falaram que gostam quando eu coloco assim. Ai, olha que legal. A Olga já teve um problema de saúde em Paris. Super, Olga. Que bom que, né? Deu para resolver. Menos mal que não precisou ir para o hospital. Eu já precisei ir para o hospital fora do Brasil também. Gente, a pessoa que vier muito tem um monte de problema, né? Mas vamos lá. Já conto para vocês. Então, Appeler une ambulance. J'ai besoin. Lembra do Lego? Lembra do Lego? Olha aí o J'ai besoin que a gente viu ali em cima como o Eu preciso o Eu necessito aqui o J'ai besoin Olha aqui, ele aqui ele aparece de novo. J'ai besoin d'un médecin. Repete comigo porque esse médecin também vai ficar bem rapidinho. Foca no J'ai besoin J'ai besoin d'un médecin Médecin J'ai besoin d'un médecin Eu preciso de um médico. Ah, olha aí o Rô Esqueci do dentista, né? Emergência de dentista é um problema. J'ai mal au dent Tô com dor de dente J'ai besoin d'un dentista Parfait Super Très bien Então vamos lá o J'ai besoin d'un médecin Aqui imagina então que como a Olga você teve um problema de saúde mas você vai a uma farmácia procura uma farmácia pra ver se você consegue resolver ali na farmácia, né? Então a gente pode tentar falando por exemplo Je ne me sens pas bien Repete comigo porque tem muita palavra aqui nessa frase então a gente vai fazer Je ne me Esse som do fechadinho eu vou repetir três vezes seguidas Je ne me Tá conseguindo? Je ne me sens Não estou me sentindo bem D'accord? Je ne me sens pas bien O que vai acontecer? É possível que você escute caso alguém fale Que alguém fale Je ne sens Je ne sens Pas bien Je ne sens pas bien Que omita esse ne tá? Esse primeiro ne aqui na fala quando a gente está falando ele some Então a gente pode simplesmente dizer Je ne sens pas bien Je ne sens pas bien D'accord? Ou Je ne sens malade Je ne sens malade Estou me sentindo meio doente Estou me sentindo meio mal D'accord? Ou Je ne sens malade Je ne sens un peu malade Mas Cris espera aí você está dando muitas opções Claro mano amor lembra que eu já falei isso inúmeras vezes para vocês? A língua é viva não ingesse a língua não ingesse o francês a gente não tem como prever como vai ser a interação a gente não tem como prever o que vai acontecer então aprenda as diversas possibilidades quanto mais possibilidades você tiver de se comunicar melhor lembrando que essas são situações de urgência de emergência que você pode ter mas você também pode ajudar alguém que esteja em uma situação de urgência né? Então você também tem que estar preparado para isso D'accord? Tudo bem até aí? Olha o Beto Salibeto saudades de vocês beijo na Léo e beijo no Zé seus queridos então agora a gente tem a outra expressão que é teve um acidente imagina que você vai relatar que houve um acidente é a primeira parte depois eu vou dizer que você teve um acidente mas vamos lá por 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 parte ilia-ü repete comigo ilia-ü a gente está até aqui ilia-ü merci ilia-ü ilia-ü significa ouve então você vai dizer ilia-ü un accident accident repete comigo accident acidente não vou pronunciar esse T no final tá? galera aqui do Insta que não está vendo a telinha eu estou ao vivo no Youtube agora e eu estou compartilhando a minha tela então por isso que eu estou falando aqui algumas frases vocês não estão vendo aqui mas quem estiver aí só repete comigo que já vai estar bacana então ilia-ü un accident ilia-ü un accident é tipo teve um acidente gente acabei de ver um acidente ilia-ü un accident e aí junta com aquelas primeiras frases lá do SOS d'accord? oscure ilia-ü un accident a led ilia-ü un accident percebe? como a gente está juntando está fazendo sentido para vocês essa teoria do Lego? conta aí para mim Lego é tudo o que que a ah olha aqui a Maria está falando 1h30 da manhã está repetindo aí Maria oh meu Deus do céu vai muito na farmacia né para falar isso vous êtes malade? está doente? está passando mal? não Lego é tudo né eu adoro a teoria do Lego então me conta aí gente que eu quero saber não vamos perder o foco conseguiu pronunciar ilia-ü ilia-ü olha eu fiz o biquinho no final ilia-ü un accident e esse un junta com accident ilia-ü un accident houve um acidente beleza Cris agora como é que eu falo que eu tive um acidente? olha percebe que a frase ela é muito parecida agora eu tenho g-u g-u eu tive um acidente g-u un accident g-u un accident a expressão un accident vai permanecer ali fixa un accident g-u un accident ilia-ü un accident d'accord? e aí o Rô já até começou a colocar ali embaixo mas eu trouxe para vocês uma expressão que é muito útil e que é um pouco difícil para nós brasileiros lembrarmos que é eu estou com dor aí eu vou fazer uma pausa aqui vou olhar pertinho de vocês que é o seguinte quando eu digo aprendam francês em contexto não busque traduzir tudo não busque fazer tentar entender o pé da letra tudo porque as noções as ideias elas são diferentes nas diferentes línguas tá? o que a gente tem aqui para pensar em português tudo que é sensação calor frio fome sede sono medo dor tudo que é sensação em português a gente está com é como se a gente estivesse com estou com calor estou com frio estou com dor em francês a gente tem a gente tem uma sensação então em francês eu vou dizer eu tenho calor eu tenho frio eu tenho dor e para isso a gente vai usar essa expressão que está aqui que é o g é o verbo avoir então a gente vai fazer gemal gemal Cris como é que eu falo eu estou com dor gemal isso aqui é ge e aqui é mal e isso significa eu estou com dor gemal vou colocar aqui eu estou com dor gemal beleza? e aí a gente vai combinar isso com a parte do corpo onde a gente está com dor tá? o Rô colocou ali em cima quem prestou atenção na frase que ele botou gemal l'odon gemal l'odon ó vou colocar aqui gemal l'odon eu estou com dor no dente eu estou com dor de dente gemal l'odon aqui gemal l'alatete que é isso Cris? tá falando lalala sim gemal l'alatete junta esse L com o A gemal l'alatete pronuncia aí comigo gemal l'alatete gemal l'avantre estou com dor na barriga gemal l'avantre e olha aí a Olga viu? já eu mal l'avantre teve dor de barriga gemal j'ai quelque chose à l'aeroport do Fortaleza avant le vol je suis arrivée à Paris très mal pois é gemal beleza? então você pode combinar gemal au ventre gemal aux dents gemal aux yeux gemal à la tête gemal à la jambe gemal à la poitrine gemal au dos você vai combinar com a parte ah Cris aí como é que eu vou saber a parte do corpo aí é o seu trabalho são os seus 50% de buscar o vocabulário de corpo humano tá? se você já sabe que é uma pessoa propensa a ter dor de cabeça já vai lá no tête gemal à la tête se você vez ou outra está com dor nas pernas procura saber como fala isso décor c'est important então já temos aí o gemal e coisa muito importante je suis alergique je suis alergique é muito importante saber falar que você tem uma alergia né? isso é muito muito importante pode salvar vidas e pode impedir problemas graves então a gente vai aprender a falar je suis alergique percebe que esse suis o S do je suis junta com alergique então você vai ouvir z'alergique je suis alergique repete comigo daí je suis alergique ou j'ai une alergie j'ai une alergie d'accord? mon amour tá tudo bem para as emergências médicas? aprendemos a falar vamos aqui vou dar um vou desumir aqui vou diminuir o zoom pra gente só dar uma olhadinha nós que fizemos app EA uma ambulância apelaí uma ambulance eu não me sinto um contro eusono eu não me sinto bem eu eu um um ter um J'ai eu um acident J'ai mal J'ai mal à la tête J'ai mal au ventre J'ai mal aux dents Je suis alérgique J'ai une alergie D'accord? Alérgique à quelque chose É isso aí É isso mesmo, Lu Je suis alérgique à quelque chose D'accord? Mas não acabou não, Fabinho Ainda tem a surpresa, ainda tem mais coisas A gente não falou ainda das tretas com a polícia Vamos lá Tá passando rápido, né? Meu amor, conta pra mim se essa aula tá importante Se essa aula vai resolver problemas Vai ajudar a resolver Encrencas e problemas Vai me contando aí se tá aprendendo coisa nova Ai, muito bom Olha Olha o que a Juju falou Agora só preciso criar as minhas frases É isso, Ju Eu fiz os meus 50% E aí agora você fez Vai fazer os seus 50% Não posso ser picada no braço esquerdo? Vamos fazer o dever de casa, Núbia Eu vou te ensinar a falar Não posso ser picada O braço esquerdo vai ficar por sua conta, hein? Deixa eu botar aqui Je ne peux pas Isso é importante você saber E vou colocar aqui, olha Eu não posso Je ne peux pas Eu não posso Je ne peux pas Imagina que você não pode tomar um medicamento Você não pode tomar uma vacina Você não pode fazer alguma coisa A gente vai fazer Je ne peux pas Être Avoir Aliás Une piqûre Je ne peux pas Avoir Une Piqûre Je ne peux pas Avoir Une piqûre D'accord? Je suis Allergique Au gluten Oui C'est vrai Je suis Allergique A un medicamento Tá? Então Medicamento É uma palavra importante Vaccin É palavra importante Olha O Sérgio Tá dizendo que tem diabetes E Il est toujours Chez le médecin Pois é Então é muito importante Tá? O que que eu quero falar com vocês? Aqui na aula Eu sei que surgem dúvidas Mas aqui na aula A gente não vai conseguir dar conta De todo o vocabulário Então você aqui Vai aprender As estruturas Pra começar A aplicar Dentro da sua realidade Lembra que eu sempre falo O nerd da Cris Faz o que? Aprende E Vocês já sabem Aprende E aplica Então a gente precisa Aprender E aplicar Pra sua realidade Pro que faz sentido Tá? Por quê? Você precisa saber Se tem Algum medicamento Se tem alguma parte Do seu corpo Que é importante Se tem alguma coisa Que você não pode Ou que você pode Certo? Aprende E aplica É isso aí Então vamos lá Já vimos as partes De saúde Que é muito importante Saber tudo isso Para medicina É, tô vendo aqui As dúvidas Febre Eu tive febre hoje Então Agora a gente vai ver problemas Relacionados A polícia E aí já vou colocar aqui Que vocês me perguntaram Como é que é um nome Mais informal Para a polícia Tem Le flick Le flick Mas a gente não vai usar Em uma situação De urgência Emergência Le flick Le flick É tipo O tira Os canas Os Sei lá Como é que As gente jovem Falam isso Né gente Polícia Mas enfim Le flick É Como se chamam Os policiais De uma maneira Mais informal Tá? E alguém perguntou Ali em cima também Diferença Entre Polícia E gendarmerie Polícia E gendarmerie Gendarmerie Não é exatamente A mesma coisa Tá? Mas é basicamente Uma seria Polícia Civil E a outra Seria a polícia Militar Basicamente Tá? A gendarmerie É a polícia Que anda de uniforme E a polícia É uma polícia Como se fosse Uma polícia civil Que faz investigação Que faz o BO Tá? Olha gente Os bota A Karine Pode falar Né Nini Os bota Olha Que legal Maria Tudo Tudo É um francês Super Os homens Os canas Sei lá Como é que fala Gente Vocês são Chófens Vocês sabem Falar isso Então vamos lá Treta com polícia Que ninguém quer ter Viajando Eu já tive Depois eu conto Para vocês Como é que foi isso Mas não foi na França Não Tá? Então bora lá Lembra que eu falei Do J'ai eu J'ai eu Un accident Olha o Lego Entrando em ação Lá atrás J'ai eu Un accident Eu tive Um acidente Aqui eu vou dizer J'ai eu Un problema J'ai eu Un problema Tive um problema E aí esses problemas Podem ser Inúmeros Né? Inúmeros A gente vai aqui ter Por exemplo Un ma voler Repete comigo Un ma voler Un ma voler Mas Cris Un não é A gente A gente Me roubou Peraí Como assim Não estou entendendo Essa frase Esse Un mon amour Tanto pode ser A gente Quanto pode ser Um sujeito Indeterminado Como a gente tem Em português Me roubaram Esse roubaram Me agrediram Que eu não defino Quem foi Em francês Eu vou usar O Un Significa Quelqu'un Alguém Alguém me roubou Un ma voler Não sei quem é D'acord? Un ma voler Repete comigo Un ma voler Essa é boa pra gritar Na estação de metrô O pique poquete Passou a mão Na sua carteira Você grita Un ma voler Un ma voler Repetindo comigo A gente tem agora Do outro lado O que que você pode ter Sido roubado Então vamos lá Un ma voler Mon portefeuille Un ma voler Mon portefeuille Que nome Pavoroso é esse Gente Portefeuille Carteira Portefeuille É o porta Folha Porta graninha Mon portefeuille Repete comigo Mon portefeuille Também E aí eu não desejo Essa experiência Pra ninguém Mon passeport Mon passeport Fala rapidinho Mon passeport Un ma voler Mon passeport Olha o légo Entrando em ação Juntando Un ma voler Com o objeto Voler Roubado Un ma voler Mon passeport Un ma voler Ma carte Ma carte Atenção é falso Seu amigo Não é carta É cartão Un ma voler Ma carte Repete comigo Un ma voler Ma carte Un ma voler Mon sac Un ma voler Mon sac Roubaram A minha bolsa Un ma voler Mon portable Mon portable Meu celular D'acord? Então essa é a parte ruim Não é bom falar Dessa parte não Mas Que esse compil fer Nesse par Un ma voler E aí uma estrutura Parecida Olha Percebam aqui Un ma voler Un ma grecer Un ma grecer Un ma taquer Perceberam que a estrutura É a mesma? Un ma Tipo fizeram alguma coisa Comigo Un ma voler Un ma grecer Un ma taquer D'acord? Ah, pois é, né Jade? Voler Aprendeu numa música Mon coeur Portula voler O coração que a moça roubou Menos mal que não foi o portefeuille Voler pode ser voar também, né? Mas nesse caso não cabe Aí é por isso a importância de aprender no contexto É o mesmo verbo Voler Roubar Voler Voar Então, já temos isso tudo Un ma grecer Un ma grecer Uma outra maneira de falar isso é J'ai été Agresser J'ai été Agresser Eu fui agredido Agredida J'ai été Agresser D'acord? Ensuite Un ma taquer Un ma taquer E aí o que eu posso falar também? J'ai été Ataquer Percebe, gente? Hoje, mais do que nunca O método do Lego Tá super Sendo usado Por quê? Porque a gente tá construindo aqui Várias pecinhas D'acord? Então J'ai été Agresser Eu fui agredida J'ai été Ataquer Eu fui Atacada E aí mocinhas e mocinhos Assediados no trem e no ônibus Já podem se defender Falar pra polícia Plante 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 Fechadinho É planta Essa palavrinha que tá ali é Plante Olha o sorrisinho Plante Plante Porte Plante Porte Plante É Fazer um B.O. Dar queixa Né? Então Porte Plante Eu gostaria De dar queixa Gostaria De fazer Um B.O. Je voudrais Porter Plante D'acord? Que vocabulário pesado Mais necessário Né galera? Malheureusement E aí o nerd da Cris Que aprende O Lego Do je voudrais Aprende O je voudrais Logo embaixo Que é Je voudrais Eu gostaria De declarer En vol Declare En vol Eu gostaria De registrar Um roubo Declarar Um roubo Beleza? Ué Cris Mas peraí Vol Não era Voo? Sim Lembra que eu acabei De dizer Que voler Pode ser Voar Ou Roubar E aí Do mesmo sentido Vol Pode ser Voo Ou Roubo Louco Né gente? Vol Je voudrais Declarer En vol Ça va? C'est bon? E aí Palavra importante Olha Voler Voler Presta atenção Nesse vocabulário En voler É um ladrão En voler E do lado Coloquei aí Uma palavra Que a gente Falou Hoje No e-mail Que foi Logo no início Da aula Pickpocket Pickpocket Que é o famoso Batedor de carteira Trombadinha Aquele que vai ali Passa a mão E a gente nem percebe E aí Quando você estiver Na França Quando você estiver Em Paris Lá no metrô Você vai ouvir muito Principalmente Ali nas estações Mais próximas Dos monumentos Dos pontos turísticos A gente ouve muito As estações Falando Alertando As pessoas Para tomarem cuidado Com objetos Com bolsa Com carteira Com isso e aquilo Porque tem Pickpocket Attention Ou pickpocket D'accord? Tudo bem aí? Ah, vocês estão gostando Do vocabulário, né? E aí aqui embaixo Já coloquei O flick Pois é Voo E roubo Voar E roubar A gente tem aí Vela em português, né? Vela de carro Vela de acender Vela de Segurar vela É muito É o contexto Que vai definir Certo? Alors mon amour D'autres situations difficiles Porque nem só De roubos E doenças Se faz uma situação Difícil, né? Então a gente falou Lá no início da aula De se perder Perder o caminho Não saber Estar perdido No meio da rua A gente vai então Começar a aprender Essas palavrinhas Fica aí Só os fortes Sobrevivem Eu disse que a aula Hoje ia ter muito conteúdo Então vamos lá Primeira coisa é Je suis perdu Como é que você pode Juntar Esse je suis perdu Com o que a gente Aprendeu lá em cima Galera Bora fazer um esforço Je suis perdu Pouvez-vous m'aider S'il vous plaît? Lembra? Pouvez-vous m'aider S'il vous plaît? Você pode me ajudar? Então Je suis perdu Nous sommes perdu Nous sommes perdu E aí nós temos também O je ne sais pas Je ne sais pas Por exemplo Je ne sais pas Le chemin De mon hotel Je ne sais pas Repete comigo Je ne sais pas Le chemin O caminho De mon hotel De mon hotel Do meu hotel Pouvez-vous m'aider S'il vous plaît? Olha lá Juntando com o que a gente Aprendeu lá em cima Eu digo Lego É tudo Né galera? Olha aí a luz Juntando o Lego Dela Juntando o problema Je suis perdu Pouvez-vous m'aider? Boa E aí a gente também pode Usar o Je ne trouve pas Repete comigo Je ne Mesmo som Je ne trouve pas Je ne trouve pas Eu não estou achando Je ne trouve pas Me document Je ne trouve pas Mes documents Je ne trouve pas Mon passeport Je ne trouve pas Ma voiture Imagina né? Aquela que estaciona o carro E não sabe onde está o carro Je ne trouve pas Ma voiture Je ne trouve pas Mes clés As chaves Não percam a chave na França Gente É muito caro Fazer a chave Percam não Então Je ne trouve pas Temos aqui em seguida Um Je perdu Eu perdi Je perdu E aí você pode combinar com as palavras que estão ali em cima J'ai perdu mon portable J'ai perdu mon passeport J'ai perdu mon appareil photo J'ai perdu mon appareil photo Perdi minha máquina fotográfica Essa eu botei aí porque uma amiga minha já perdeu a máquina fotográfica Lá em Versailles No Château de Versailles E a gente entrou em pânico porque era o final da viagem Já tinham todas as fotos da viagem inteira Claro que não havia backup né? Óbvio Nunca faríamos isso né? Porque não somos pessoas sensatas Então O que que aconteceu? Fomos procurar essa expressão que tá aqui embaixo Olha O é O é Deixa eu botar aqui O É Onde é? Onde fica? Grava aí essa expressão O é Le bureau des objets trouvés Le bureau Repete comigo Le bureau Le bureau Des objets Trouver Sabe o que que é le bureau des objets trouvés? É o tal do achados e perdidos E aí pra quem quiser saber A máquina da minha amiga tava lá Alguém achou a máquina E levou lá pro objet Pro bureau des objets trouvés D'accord? Então Tá percebendo gente? Quem aí vai usar a estratégia do lego Pra poder montar as frases dessa aula? Coloca aí pra mim Lego Eu vou saber que você vai usar Você vai aplicar a estratégia do lego Que é pegar Várias estruturas Que a gente trabalhou na aula hoje E montar um dialoguinho, tá? Eu vi Gente Durante essa semana Muita gente me mandou diálogo Da aula do telefone, tá? Eu amei Que vocês fizeram isso Bonjour monsieur Pouvez-vous m'aider? J'ai perdu mon chai ici Vous voyez un chai ici dans la rue? Tudo certinho, Fabinho Arrasou Muito bom É já De bureau É, exatamente O francês É a língua mais próxima Das anglo-saxon Das línguas De origem anglo-saxon Muito bem Galera Vai ser aqui No lego Arrasaram Então Tudo bem até aí? J'ai perdu Eu acho que a gente conseguiu contemplar Tudo Que vocês colocaram lá no início da aula Só fiquei devendo O troco Fiquei devendo o troco Pra minha amiga Não sei agora Se ela tá aí ainda Acho que foi a Priscila Não sei se foi a Priscila que falou O troco Alors Il y a Olha Il y a Un problema Avec la monnaie Il y a un problema Avec la monnaie Temos aqui um problema de troco Monsieur Deixa eu aumentar aqui Il y a un problema Avec la monnaie D'accord? Aí você pergunta que o troco Tá errado O preço tá errado Fiquem atentos com isso também Depois a gente pode fazer um aulão Só pra problemas de comércio Resolver esses problemas Troca de roupa Acho que isso é bacana também Certo? Tá muito bom, né? Essa aula foi muito legal Também curti Aula mão na massa Aula aqui de problemas da vida real Olha o tanto que a gente fez, gente Vou diminuir aqui Olha isso Olha isso Olha isso É muito conteúdo, Brasil É muita coisa Pra quem perguntou Isso tudo vai pro Telegram Tá? Grupo do Telegram Vai o PDF Com esse mapa mental aqui Bem legal Agora nós temos uma surpresa Tá? Antes de acabar a aula Vocês não querem saber Qual é a surpresa, não? Antes dos causos Tá? Ah, isso aí Olha a ver Foi a Verena Achei que tivesse sido a Priscila A Verena aí, né? Pois é Aula boa isso Não vou esquecer do caos, não Hoje eu vou contar Juju Três páginas de caderninho Então você me mostra Esses caderninhos, hein? Isso, Maria Grupo do Telegram, tá? E eu respondi da febre G G De la fiebre Eu estou com febre G de la fiebre Mas espera aí Vocês não estão querendo a surpresa, então? Bora agora preparar Uma coisa muito legal Que vai acontecer Preparem-se Para a surpresa Quero ver quem já está dentro, tá? É isso, minha gente Mais um evento Incrível A Semana do Francês da Vida Real Estou abrindo aqui em primeira mão Né? Porque sempre quem é nerd da crise Quem está no aulão Sempre fica sabendo de tudo primeiro Então a gente tem aqui A Semana do Francês da Vida Real Vai ser uma semana de aulas Cinco aulas De seis a dez de julho Então faz um negócio Vamos fazer juntos? Eu sempre gosto de fazer isso juntos E é, gente Como sempre Um evento inédito Um evento com conteúdo inédito Obviamente Já pega aqui Save the date Vamos fechar a agenda De seis a dez de julho Quarta, quinta, sexta, sábado e domingo Às vinte horas Não tem desculpa Então bora aí Já pega aqui Já separa Risca a agenda Fecha a agenda E fala assim Semana do Francês da Vida Real Sabe por quê? Por quê? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Calma que eu fico ansiosa E já vou ter que colocar Aqui É muita coisa pra fazer Gente Calma aí Segura Vou colocar no chat De seis a dez de julho Hein? Não percam Pera aí Deixa eu mostrar pra vocês Como tá linda A nossa página Pra vocês se inscreverem no evento Quem vai? Quem já tá dentro? Tem gente que não sabe nem o que é Mas já tá dentro Francês da Vida Real A semana do Francês da Vida Real O caminho mais fácil Pra falar francês Em apenas seis meses Então Bora lá Coloca o despertador Fecha a agenda Não marca nada Por quê? Porque a gente vai Deixa eu aumentar aqui o zoom A gente vai aprender, gente Muitas e muitas coisas Vamos lá Uma nova forma de aprender francês Passo a passo O francês que é realmente usado No dia a dia Em situações reais Shopping Restaurantes Pontos turísticos Exatamente na pegada Dessa aula de hoje Mostrando pra vocês O método Como vocês vão aplicar Como afiar a pronúncia Evitando erros Evitando Essas pegadinhas de pronúncia Que a gente tem Tá? E O que mais? Como descomplicar a gramática Porque aqui eu não estou Para complicar Eu estou para descomplicar Então O que a gente tem que fazer? Se inscrever Já entra Já entra no grupo E separa essa data Por quê? Porque ele é gratuito Material exclusivo Em PDF Vocês sabem que o meu material É mega completo Grupo VIP No WhatsApp E Certificado exclusivo De participação Na semana do francês Da vida real Então gente Presta atenção Só que eu quero uma coisa Com certificado Tá? Vou Acabando a live aqui Eu já vou colocar o link Coloquei o link Aqui na No chat Mas também Vou colocar na bio Então quem perder Coloca lá Só que eu quero uma coisa De vocês Chama todo mundo Eu quero isso Lotado De gente Querendo falar francês Querendo aprender francês De verdade Tá? Então clica no link Se inscreve E manda esse link Para todo mundo Que vocês conhecerem Tá? Envia no grupo da família No grupo dos amigos No grupo do trabalho Da faculdade Do papagaio Chama o gato Cachorro Chama todo mundo Para fazer Essa semana Porque vai ser incrível Vai ter certificado Gente Isso Maria Nesse link Tá? Cinco aulas Top 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 Posso contar com vocês? Ai que bom Maria Fico feliz Aula cheia de palavras E expressões importantes É com certificado Gente Vocês estão pensando o que? Só que vai ter muita coisa Para ter o certificado Tem que participar Real oficial Tá? Isso Maria Chama amigos Chama todo mundo Que vocês vão ver Como vai ficar Demais Juju A Juju e o chá Quero todo mundo Chá Chian Poisson Perroquê Lapin Todo mundo Todo mundo Então Já que eu contei Aqui minha novidade Pessoal já está Inscrevendo Rafa? Isso aí Se inscreve E chama todo mundo Enquanto vocês estão Se inscrevendo Vou aproveitar Para contar aqui Gente O O caos Por que que eu já fui Já tive esses problemas Aí tá? Já fui Jeite Volê Eu fui roubada Já fui Volê Jeite Volê A Roma Tá? Eu fui roubada Em Roma Vocês não tem noção Gente Estava no ônibus Nunca pego ônibus Nunca pego transporte Tô sempre ali Andando Andando Batendo perna Mas um calor Danado em Roma A gente resolveu Entrar no ônibus E era muito perto Era de um De um lugarzinho Muito perto Para outro Entramos e eu Carioca Carioca A paulista Que acha que é carioca Né gente? Morando no Rio de Janeiro A bolsinha aqui na frente Tô aqui Na minha Agarrada na bolsinha Nada de mochila Para trás Tô aqui Enfim Tô lá Aí na hora de descer O ônibus não tava nem tão cheio E tal Não sei o que Tô descendo No que eu estou descendo Niki Olha aí Niki Eu tô descendo No que eu tô descendo Comecei a descer as escadinhas Senti que a bolsa tava leve Eu falei Ué O que que aconteceu aqui? E descendo a escada Já meti a mão na bolsa Falei Ih Carteira não tá aqui não Só que eu já fui descendo o ônibus E aí falei Cadê a dona Sônia Que tá por aí Falei assim Gente Carteira Roubaram No que eu gritei Roubaram Eu falei em português Mas eu não sei como Uma senhorinha italiana Começou a gritar na rua Ladrão Ladrão Ela gritando em italiano Obviamente não vou conseguir fazer Reproduzir Ela Cena de cinema gente Ela parou na frente do ônibus Botou os braços assim Na frente do ônibus E gritou Ladrão Polícia Polícia O motorista O motorista não saía Com o ônibus A velhinha não saía De frente Dali do ônibus O povo começou a aglomerar Aquela italianada falando Eu já azureta Meu Deus O que que tá acontecendo Cadê minha carteira Cadê minha carteira Virou aquela confusão Vocês sabem o que que acontece Gente Do nada Do nada A minha carteira faz assim De dentro do ônibus Puf Voou Pra fora Alguém tacou minha carteira O ladrão viu que ia dar ruim A senhorinha não parava de gritar A dona Sônia chamando a polícia O povo aglomerando Tinha uns brasileiros no bar Ladrone Ladrone Isso aí que vem E aí jogaram a carteira Saiu Minha carteira assim de dentro Eu abri O cara não teve A pessoa não teve tempo de roubar Ou sei lá o que aconteceu Resumindo Saí ilesa Meu único furto Fora do Brasil Aconteceu isso Outro dia eu contra o caos O caos do hospital Tá Mas aí é pra outro dia Senão fica muito longo aqui Daqui a pouco vocês não aguentam Mais me ouvir não Tá Deixa eu ouvir aí Rafa a galera tá se inscrevendo O Fabinho já se inscreveu Antes de lançar o link É isso gente Olha só Só vai ficar de fora Quem não quiser falar francês Aí quem não quiser falar francês Beleza Quem quiser Tem que ficar dentro Tá Deixa eu ver quem tá aí Já Não vou contar hoje nada Tenho que guardar meus caos Eu vou ficar aí contando Meus caos todos Não Quem já tá inscrito Bota aí Tô dentro Pra eu saber que vocês já estão inscritos no Na semana do francês da vida real Vai ser top gente Eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos De como é que tá essa semana Que tá linda demais Maria por que não consegue se inscrever Conta pra gente Pra eu ajudar Deixa eu te ajudar Enquanto isso a gente faz a foto também tá A foto Isso aí Tô dentro Carteira voadora né Vocês são demais gente A foto hoje vai ser sabe como Com aqui Com essa página linda Da semana do francês da vida real Só que eu vou até aumentar ela aqui Núbia não conseguiu Maria não conseguiu Calma que a gente vai resolver Vamos lá Partiu nossa fotinho? Cadê a foto maravilhosa Pra vocês postarem Aí já faz a propaganda Da semana do francês da vida real Coloca aí Pra todo mundo Se inscrever E a gente se vê na semana O que que apareceu? Conta aí pro Rafa Gente Enquanto isso eu vou Vou contando pra vocês aqui O meu caos Então eu vou contar a caos Olha Na França Nunca fui assaltada tá Mas já vi Um monte de situações complexas Já vi gente sendo roubada Já vi aquele grupinho ali Que fica tentando dar o golpe Dos Os pickpockets Que ficam tentando Eles vêm gente Com uma Uma pranchetinha Assim ó Clássico Uma pranchetinha Um negocinho Pedindo pra você assinar Sempre um abaixo assinado De alguma coisa Aí você vai lá Eles te cercam Enquanto um tá pegando Seus dados ali Pra assinar O outro já tá vindo por trás E já tá roubando alguma coisa Então tem que ficar ligado Tá? Ó Lu também não conseguiu Se inscrever O que que tá rolando aí Gente? Vou chamando vocês Tá? Então ó Maria No chat Tô colocando o link Vou colocar novamente Ó O francês com o Cris Detta Eu tô colocando Esse chat Esse link aí Tá? No chat E também Quem não conseguiu se inscrever Agora No link da bio Eu vou deixar também O link pra inscrição Tá bom? Galera Me procura Me procura Quem não conseguiu se inscrever Me procura Manda mensagem Na DM Manda mensagem Pra gente poder Resolver isso Tá bom? Merci beaucoup D'être là Vocês são maravilhosos Amando que vocês já estão se inscrevendo E à la prochaine Mes amores Boa Karine Arrasou Tchau 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 Obrigado.